Olá amigos, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Pinheiro, eu sou secretário estadual de formação política da juventude socialista do PDT do estado do Rio de Janeiro, tem formação em história, e a gente vai começar a tratar sobre a história do trabalhismo a partir da história do Brasil contemporâneo. Por quê? Porque para a gente entender o governo Vargas, para a gente entender a história do PTB e mais tarde do PDT, a gente precisa entender, na verdade, um pouco da história do Brasil contemporâneo. Onde começa a haver a história do Brasil contemporâneo? Na verdade, ela se confunde com a história da República Brasileira, a partir do golpe militar em 1889, com a proclamação da República por Deodoro da Fonseca, perpassando a Primeira República, e aí sim, o governo do Vargas, o período da experiência democrática de 1945 ou 64, perpassando pelo regime militar e, posteriormente, com o período que nós estamos vivendo, que é a Nova República. Com o golpe da Proclamação da República, em 1889, efetuado com o apoio conjugado dos militares, que estavam ansiosos por uma maior participação política, juntamente com os setores da oligarquia, em especial a oligarquia paulista. Por quê? Porque com a abolição da escravatura, se estiguia-se o principal objeto de trabalho, um trabalho com mão de obra gratuita e que poderia ser comprado a qualquer tempo e que não haveria tantos gastos frente ao trabalho livre. Então, de qualquer forma, esses setores insatisfeitos se articulam, junto com os republicanos históricos, que tinham a visão mais progressista, mais popular, de origem jacobina, da Primeira República Francesa, em especial em 1789, até consolidar-se em 1792. E é aí que se espera para as condições, para a Proclamação da República, que, na verdade, foi um golpe militar muito bem efetuado por Deodoro da Fonseca. É claro que esse primeiro período da Primeira República foi um momento conturbado, um momento que as forças políticas precisavam se reacomodar. Com a ênfase dos militares, dos setores da intelectualidade positivistas, como outro grupamento, e os setores também das oligarquias vigentes, houve um enorme conflitamento de interesses. Na verdade, até a construção da Constituição de 1891, você vai ver um período de grande turbulência, como é que vai se organizar a República. Inclusive, o José Murilo de Carvalho tem duas obras que tratam especialmente esse período. O primeiro, os bestializados, ele trata do depoimento do Aristides Lobo, que a República, na verdade, a proclamação, na verdade, o povo assistia bestializado o momento que os militares proclamavam a República. Achavam, inclusive, que não era a proclamação da República, era uma parada militar. A concepção popular que o Aristides Lobo sentia é que o povo estava bestializado como se estivesse vendo uma parada militar. E o livro A Formação das Almas, também do mesmo historiador da UFRJ, o José Murilo de Carvalho, ele trata do processo de construção dos signos da imagem nacional, como é que foi construída a bandeira nacional, o conflito entre monarquistas e republicanos, na construção do herói nacional, que era Tiradentes, como é que se constrói o hino nacional, ou seja, há um processo de relaboração de códigos, de condutas, de simbologias, que transpassa a questão do simples símbolo em si, e que há disputas de grupos políticos divergentes na construção dessa nova república. Vale até entender um caso engraçado, que os monarquistas, onde existe a atual Praça Tiradentes, onde Tiradentes foi executado, estava a disputa sobre o que seria o nome. E aí é decidido se colocar Praça Tiradentes. Só que a estátua de lá era a estátua de Dom Pedro I no cavalo. E aí o que acontece? A disputa dos republicanos colocarem a estátua de Tiradentes ou cobrir a imagem de Dom Pedro I. E aí nesse embate há um pacto. A Praça se torna Tiradentes, mas a estátua é de Dom Pedro I. Nesse prosseguimento você tem o início da Constituição de 1891. A Constituição de 1891, até analisada muito bem por diversos olhadores, Sidney Chaloubi, o próprio José Murilo de Carvalho, dentre outros, fala no aspecto dessa Constituição com um caráter até mesmo elitista, antidemocrático. Em que sentido que ele era antidemocrático em relação à monarquia? A monarquia instituía como uma espécie de voto o voto censitário. O voto censitário se baseava na renda do cidadão. Ou seja, o cara que ganhasse 100 mil réis, ele tinha direito de ser eleitor. O cara que ganhasse 200 mil, ele já começava a ter o patamar de eleitor privilegiado para poder se candidatar a deputado. E acima de 400 mil réis poderia se candidatar a senador. Então, independente do grau de instrução do indivíduo, ele poderia ser eleitor e poder assumir cargos eletivos. Já na República não. Com a Constituição de 1891, um dos artigos versava pelo caráter do viés qualitativo do voto. Ou seja, para o cara poder ser o eleitor em potencial, para a pessoa adquirir esse direito de cidadania, o cara deveria ter acima de 21 anos e desde que fosse alfabetizado. Ora, o Brasil naquele momento, na Primeira República, tinha um contingente de mais de 80% de analfabetos. O que acontece nesse processo? Um grande contingente de eleitores em potencial foi excluído frente ao processo anterior do primeiro e segundo reinado. E aí, dentro dessa concepção, você vai ter um processo de federalização. Não há mais aquela ideia da centralidade em torno de um governante. É óbvio que existe o presidente, mas diferente da monarquia, onde o rei concentrava todos os seus poderes de deliberação, inclusive com o poder moderador, você na República tem a extinção do poder moderador e você tem a ênfase com a política dos estados. Vale lembrar que, frente à conturbação do governo Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 94, você vai ver, com a revolta federalista, a revolta armada, que havia uma necessidade de se impor um projeto de país. A questão é, a população ainda não tinha um projeto próprio, não havia uma participação política de forma que elas pudessem pleitear um projeto de sociedade. Por outro lado, as classes médias urbanas estavam divididas, entre a concepção positivista, ou a concepção radical jacobina, ou até mesmo a posição da influência do Brasil com a visão europeizante, da Belle Époque, da influência francesa. Então, o que ocorre nesse processo? Ocorre que as oligarquias é que vencem esse processo a partir de Prudente de Moraes e consolida-se com o Compu Salles a partir da política dos governadores. O que consiste a política dos governadores? Todo o rearranjo político para ser eleito presidente seria a partir do pacto entre as oligarquias vigentes pelo grau de importância econômica, de importância política, e essas oligarquias estaduais se sustentaria a partir do apoio de núcleos políticos locais com forte ênfase econômica, política ou social. E daí que se daria o processo do coronelismo. Foi criado em 1834, no período regencial, o cargo maior de coronel. E muitas vezes esse cargo era comprado por grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra. Imagine uma sociedade agrária como a brasileira, onde 70%, 80% se constituía de pessoas que moravam no campo. Esse coronel detinha o poder militar, através do comando da Guarda Nacional, e ao mesmo tempo o poder econômico, porque ele tinha a sua base de sobrevivência nos seus sítios e fazendas, e mais o poder político. Imagine que essa pessoa com um poder descomunal político concentrava todos esses poderes, e ao mesmo tempo que ela concentrava, ela dava todo o ditame. Ou seja, quem não seguisse a cartilha política do coronel sofria diversas sanções, diversas retaliações, inclusive até agressões físicas. Muitas vezes o processo de eleições da Primeira República era um processo baseado na pancadaria, onde quase ninguém participava, de fato, do processo eleitoral. E nessa estrutura de poder do coronelismo, inclusive o Vitor Nunes Leal, trata muito bem na obra dele, clássica, Coronelismo, Chá de Voto, que trata como é que se dava esses rearranjos de poder. E os coronéis locais davam sustentação às oligarquias estaduais, e as oligarquias estaduais compondo e sustentavam o presidente. Inclusive, o Campos Salles fala que a política dos estados é a política da União. Soma-se isso ao caráter no Distrito Federal de uma população reivindicativa, uma população contestadora, e era necessário que o presidente da República pudesse frear esse ímpeto popular. Então, a política dos governadores, ao mesmo tempo que freava os movimentos sociais na capital da República, que era a caixa de ressonância política do país, naquele momento, ao mesmo tempo ela assegurava uma maior estabilidade política. Porque, diante das revoltas feitas no governo Deodoro e do governo de Floriano Peixoto, era necessário frear a população. E a política dos governadores se prestou a isso. Frear a marcha popular que estava em gestação e, ao mesmo tempo, assegurar uma visão de uma república dentro da visão liberal conservadora, na visão elitista do processo, na visão onde apenas os pequenos grupos oligárquicos dentiam o poder descomunal e poderiam dar a linha de um viés político baseado na exclusão social, seja dos setores populares ou até mesmo da classe média urbana em expansão. Vale enfatizar que, mesmo sendo um país agrário exportador baseado única e exclusivamente na exportação do café como razão de ser das divisas econômicas que o Brasil tinha para funcionar, mesmo com toda a sua sociedade agrária, você tinha uma classe operária em ascensão, ainda que gradual, pelo processo de industrialização. Vale entender que a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, por disputa de mercados pelas nações imperialistas na Europa, eles buscavam mercados consumidores na África, na Ásia e a América do Sul, já que não estava participando diretamente do processo de guerra, a partir da expansão da indústria belicista pelos países europeus que participavam da Primeira Guerra, ele começa a participar do processo de substituição de importações. Ou seja, ela vai exportar produtos manufaturados, produtos industrializados para poder manter esses países que estavam em guerra, em troca de receber dividendos por conta dessa produção. nasce por esse aspecto a classe operária, embora tivesse manifestações populares, mas não havia a contingência delas se organizarem enquanto classe trabalhadora. E havia um ascenso lento, gradual. E você começa a ver dois movimentos. Como você tinha um processo de imigração muito grande de europeus para o Brasil, especialmente, vale lembrar, a forte carga de imigração de portugueses, espanhóis, isso no Rio de Janeiro, em geral, italianos, em São Paulo, alemães, poloneses, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Paraná também, você começa a ter uma carga de crescimento do movimento operário. Por quê? Porque o movimento operário, essas pessoas que vinham ao Brasil já tinham uma carga de tradição de luta, anarquista, em grande parte. E a partir desse processo, você tem o início do movimento operário com a divisão entre duas correntes. A primeira corrente hegemônica era o movimento anarquista, em especial anarco-sindicalista, que defendiam uma ação mais direta dos sindicatos e negavam-se a qualquer diálogo político apenas aceitando a luta pelo enfrentamento econômico. E o outro lado eram os correntes reformistas que criam que, para que o movimento operário tivesse êxito, considerasse o diálogo com os setores organizados da sociedade e com o poder institucional constituído, ou seja, o Congresso Nacional.